Oi, você tá aí? Já chegou. Bom, que bom que eu tô aqui comendo hoje. Gostaria de uma trufa? Você merece. Essas trufas são trufas de tâmaras, feitas especialmente pra você, que é tão especial. Eu vou te dar um dia. Espero que você goste. Eu peço pra vocês operarem minhas clientes. Mães especiais. Porque hoje é um dia especial, não é mesmo? Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, maquiando você hoje. Como que você tá animada pra tudo que vai acontecer nesse dia tão especial? Bom, eu vou ver sua pele. A sua pele já tá preparada. Limpa. Como eu te pedi. Tá. Legal. Vamos começar por esse. Primer. Bonito, não é mesmo? Esse daqui, ele é um prêmio facial. Ele é mate e ele é muito bom. Você vai te surpreender com o aveludato da sua pele. Eu sou mesmo. Eu sou minha mãe, eu sou uma espada do passei. Ele é uma espada do passei. Eu sou nossa espada do passei. Eu sou sua mãe, você tem que se aproximar. Hoje tem que se aproximar. Deixa eu ver, isso tá linda? Passa a mãozinha assim pra você sentir como que tá macia. Tá bem macia, né? Que bom que você gostou. Eu vou só aumentar um pouquinho, isso. Bom, eu vou agora ver o que temos aqui. É claro que eu separei as melhores maquiagens pra você, tá bom? Você vai amar todas. Vou passar um pão de banana. Esse pão de banana vai ajudar com a sua pele. Fica hidratada e ainda assim, muito linda, tá? Menina, você encontra tudo, todas as maquiagens lá nos meus favoritos, tá? Eu vou deixar aqui o link dos favoritos e o meu cupom. Eu vou deixar aqui. Eu gostei Eu gostei bastante da textura que ficou a sua pele Você gostou? Eu achei que ficou muito bonita Você tem alguma preferência de cor de maquiagem? Escolheu alguma cor específica já? Que eu pedi pra você preencher o formulário Mas se eu não vi que você me mandou alguma coisa Você mandou Bom, eu pensei em algumas cores, tá? Algumas cores Eu não vou usar a base Você porque eu não quero que de forma nenhuma Sua maquiagem Apareça com um tom não natural Porque você me disse que você gosta de tons bem suaves E mais naturais, certo? Então, eu resolvi Não trazer uma maquiagem Forte, tá? Mas que alça sua pele Sua beleza Tudo bem A gente vai, então, começar usando esse daqui pra sobrancelha, tá? Ok, gente, obrigada A gente vai, então, começar usando esse daqui pra você Eu vou passar um rímel em você Só que ele é um rímel que não tem cor, tá? Porque você disse pra mim que você quer parecer o mais natural possível Mas ainda assim que até aquele toque de maquiagem Foi cansativo fazer todos os preparativos Eu imagino Acredito também que seja mais alegria do que tristeza, não é? Ah, não, você não gosta muito de toda essa história Puxa Mas, bom E agora você tá num momento relaxamento E nada vai te atrapalhar Nem mesmo seus pensamentos De que não gosta Vamos lá Então tá bom Você tem uns cílios lindos? Seu cílios é bem grande E ainda assim é dourado Qualquer pessoa gostaria de ter uns cílios igual o seu sabia Parabéns E parece muito bem hidratados Bom Vamos começar agora com a parte mais esperada Eu acredito que seja de todo mundo que vem aqui, sabe? Fica, tipo, nossa Tipo Que é toda essa parte da De todo o rosto aqui, entendeu? De todo, todo, todo Do seu rosto Aí as pessoas adoram Que faz toda essa maquiagem De todo o rosto Que aí elas se sentem mais bonitas E melhores E vão se amando cada vez mais Então Acho que você vai gostar Eu vou começar Com uma paleta De Eu vou fazer um contorno, tá? Essa daqui é uma paleta de Blush iluminador Então Eu vou Fazer a iluminação Do seu rosto E na verdade Eu não vou fazer o contorno Porque Como você quer Uma maquiagem mais tranquila E mais natural Eu vou manter O contorno Do seu rosto, tá? Aqui tem alguns barulhos Na água mesmo E então Um pouco difícil A gente conseguir Ficar muito Exelaíceo Mas eu gostaria Que você focasse Aqui em mim agora Tá bom Vamos lá então Vamos lá então Eu vou passar em você Esse daqui Vou fazer uma pequena iluminação Com ele Tá bom Aqui na sua posição Veja Do outro lado Pronto Agora Eu vou passar em você Esse daqui Que eu vou passar Na pontinha do seu nariz Tá bom E eu vou fazer Um delineado Incrível Depois em você Tá bom Você vai amar Confia em mim Pronto Agora Eu vou passar o blush Tá? Pronto Agora eu vou fazer o contorno no seu... na sua testa, porque eu falei que não ia fazer contorno Mas eu tô percebendo que na sua testa vai precisar de um contorno, tá? Então eu vou fazer o contorno no seu... na sua testa, então eu vou fazer o contorno no seu contorno Vou fazer uma esfumadinha aqui Agora eu vou vim com a parte que você ama, amiga? Como você tá? Tá gostando? Esse daqui é um bisão muito especial Eu guardei exatamente para as noivinhas Que hora que vai ser a festa? Ah, vai ser tudo, hein? Eu tô convidada, sério Ah, só pra festa Obrigada Porque... O casamento é para a família, entendi Mas na festa todo mundo vai começar a querer comer É... No casamento, normalmente as pessoas deixam mais... E aí todo mundo E a festa convida menos pessoas Ah, tá, entendi É que normalmente as pessoas querem ir na festa e você não quer deixar ninguém sem graça, entendi Seca Se eu for assim, claro Claro, claro, claro Olha, tem esse tom aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Eu vou usar esse daqui Que é um coral, olha, lindo É lindo, 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 lindo Eu vou usar esse então Vou usar esse nas duas, tudo bem? Tá ok Então tá bom Desse lado Ok Agora Agora Eu vou usar Um branquinho, tá bom? Eu vou depositar o branco aqui no seu olho, tudo bem? A gente vai usar esse daqui A gente vai usar esse daqui Vou pegar esse daqui Não tem problema misturar um pouquinho Porque na verdade Essa é a ideia Aí Agora Agora eu vou passar um gloss em você Primeiro a gente vai começar com esse Que ele é um bocão Ele vai te deixar com um bocão Tem também no link que eu falei pra você Depois você pode passar lá Agora Agora Enquanto ele vai fazendo efeito Deixando você com um bocão Eu vou passar a caneta da alineatura Eu vou passar a caneta da alineatura Agora Eu vou passar um batom em você Eu tenho Usa aqui ó Gostou de algum? Não, só que é um brilho Então eu tenho que passar um batom de brilho Muito bom Porque esse daqui não sai Deixa eu ver se tá linda Ai, tá maravilhosa Tá pronta Tá pronta, 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 pronta Uma maquiagem simples rápida Pra você arrasar Não esquece de deixar meu like Beijos